Galera, voltei e o Zezé de Camargo fala da promoção do navio O evento vai ser muito bom, ele está bastante animado Já deixa seu like e se inscreve no canal para nos ajudar Gente, depois de tanta correria esses dias, de tanto show Nossa, programa de televisão Promoção do navio, que aliás está aí Nossa Senhora, lotado, eu estou muito feliz Nossa, pensa num desafio que eu estava enfrentando Estou morrendo de medo e graças a Deus Todo mundo lá comigo no navio, vai ser maravilhoso Depois de tanta correria aqui em casa agora, hoje, descansando Descansando ao lado das minhas princesas, ó Uma dormindo, a outra aqui Enfim, a outra fazendo café lá para mim Estou com a moral hoje E mais tarde vou lá dar uma olhada nos meus petuxinhos Nos meus netos Nossa, não tem coisa melhor do que passar um domingo em casa, né? Para variar, deixa eu arrumar o cabelo mais uma vez aqui É sempre torto quando eu olho Continuando aqui, agradecer o Brasil inteiro Esses dias todos, esses shows Tudo lotado, tudo maravilhoso Florianópolis Porto Alegre Fazenda Nova Goiás Ribeirão Preto Gente do céu O rusco está realmente impossível E eu vivendo um momento muito feliz da minha vida Carinha chegando As coisas acontecendo É isso aí Deus ajuda quem trabalha Quem tem fé Quem acredita no seu ideal Então Tem uns urubuzinhos que ficam em cima, né? Sobrevoando, tentando Atrapalhar alguma coisa Mas não adianta A força de Deus é maior E a nossa força de vontade É muito maior Tanto que só foguete Não vou falar mais foguete do Elon Musk Porque o Elon Musk tem ré E o nosso não tem Beijo, galera Tamo junto